A Dobro surgiu lá em 2018, com a necessidade de que a gente via que não tinha nada natural e que ao mesmo tempo não usava essa energia. Então a ideia da barra energética foi muito relacionada a como a gente vai trazer um produto que ao você comer, você vai conseguir também se energizar. E durante a faculdade a gente sentia muito isso, né? Então a gente trouxe as primeiras barras energéticas com café lá em 2018 pra literalmente suprir essa necessidade que a gente tinha tanto na prática ali de exercícios físicos como também durante os estudos, até naquela loucura ali de estágio, início de trabalho. Foi um processo bem interessante porque éramos pouquíssimas pessoas, então eram muitos testes, o tempo todo de adaptação. A gente passou por vários momentos complexos ali, mas de muito aprendizado e isso nos ensinou muito e trouxe aí uma experiência bacana pra esse caminho que a gente tá trilhando. Naquele momento o que a gente tinha em mãos era uma barra super natural que dava energia e que conversava com o que a gente queria trazer, que era uma barra mais natural, uma barra pra você comer no seu dia a dia e que até naquele momento não tava tão atrelada ao esporte, né? Porque as pessoas não conheciam uma barra energética, as pessoas só conheciam as barras proteicas, as barras de nuts, as barras de fruta e até as barras de cereais e quando a gente trouxe uma nova categoria relacionada à barra com cafeína, a barra energética, foi até uma surpresa pros consumidores e aquele momento também foi um desafio. Como a gente vai fazer o consumidor entender o que é uma barra energética e ao mesmo tempo como ele vai, depois de entender, comprar uma barra energética, né? Então veio um desafio naquele momento até como jovens empreendedores de como a gente conseguia moldar um mercado que não tinha isso no seu dia a dia. E nós sempre estivemos abertos a escutar também os feedbacks, então o primeiro produto, até o produto que ele é hoje, mesmo sendo uma receita parecida, ele passou por diversas adaptações e isso fez sentido quando a gente viu que escutar o cliente, escutar os nossos parceiros era fundamental. E algo legal das barras, que foi o nosso primeiro produto, é que a gente sempre teve uma característica de naturalidade, transparência de ingredientes, então eu lembro das primeiras artes que a gente fazia que a gente colocava os ingredientes soltos, né? E a gente compartilhava isso, então o pessoal perguntava o que é nib de cacau, pasta de amêndoa, né? Que era um produto novo aqui no Brasil, assim, muitas pessoas não conheciam. E a gente sempre trouxe isso, né? Esse diferencial de pesquisar ingredientes, de provocar em nós mesmos estudos novos de fornecedores e coisas que fazem bem. Então, desde o nosso primeiro produto, sempre teve no nosso DNA essa característica da naturalidade e transparência. Depois que a gente começou a ativar a barra energética, principalmente ligada às redes sociais, né? A gente começou a receber feedback de consumidores, até mesmo das primeiras parcerias, né? E muitas dessas pessoas, né? Consumiam as barras energéticas, mas ao mesmo tempo consumiam as barras proteicas. E olhando até para o mercado e feedback de nutricionistas, durante o ano de 2018 inteiro, que para a gente também foi um teste, até mesmo para a gente pivotar a empresa, entender o nosso produto, e já olhando para o 2019 com algum tipo de lançamento ou até mesmo novidade, a gente nos perguntava, pô, por que não também entrar com uma barra de proteína, mais natural, mais clean able, com ingredientes que conversam com a gente, com o nosso propósito. E foi muita oportunidade de momento mesmo, né? A gente estava indo para a nossa primeira Naturaltech, na época, e o que a gente vai fazer? Qual barulho a gente quer trazer? Na Naturaltech, a gente lançou as barras. A gente veio com um diferencial, que é a cafeína do café verde, que era algo totalmente inovador naquele período. E foi muito boa a aceitação do público, o sensorial, o sabor da barra ficou muito bom. E ali a gente começou a distribuir esse produto, a gente começou a crescer, ganhar um volume bacana, a galera começou a conhecer a nossa marca. Desde então, a gente continuou estudando o mercado, muitos consumidores nos perguntavam, né? O porquê da gente não ter outros produtos, já que a nossa qualidade era boa, a gente era transparente, e eles consumiam outros produtos que a gente ainda não tinha. E aí, em Paraná, veio a pandemia, que foi uma grande aventura ali, a gente teve que se reorganizar, a gente teve que mudar alguns tipos de processos que nós tínhamos internamente. E surgiu a oportunidade de entrarmos na linha de proteína em pó, mas não poderia ser qualquer proteína. A gente fez alguns estudos, trouxemos consumidores para testar os produtos, para a gente receber feedback. E então a gente lançou uma linha de proteína onde ela tinha alguns diferenciais, o principal era o sabor. Então hoje a nossa proteína, que tem origem vegetal, ela tem um sabor excelente, tem cremosidade, tem textura. E ela não é só para quem tem uma dieta restritiva ou quem é vegetariano ou vegano, ela é para qualquer pessoa que queira consumir uma proteína gostosa, que tenha as funcionalidades, que tenha os aminoácidos necessários. E aí a gente desenvolveu essa categoria, o canal online foi super positivo para nós, então a gente conseguiu criar uma relação bacana com o nosso consumidor, ele poderia consumir tanto as barras energéticas, as barras proteicas e agora a linha de proteínas. Aí a pandemia, obviamente, foi um divisor de águas para a dopro, né? A gente já tinha a dor e o desejo de sempre estar em movimento, mas naquele momento era algo que a gente tinha que fazer, algo inovador de qualquer forma. Então, inclusive até na nossa rotina de trabalho, o Pedro em São José dos Campos, eu em Araraquara, a gente remotamente trabalhando e fazendo o negócio sobreviver e foi um momento muito legal, assim, naquele momento, porque realmente foi um divisor de águas, já que a gente, pela pandemia, entendeu que tinha uma oportunidade de negócio, né? Foi muito um pedal despretensioso junto com o meu pai, onde no café da manhã eu tinha tomado um suco de beterraba e naqueles pedais ali de duas, três horas você para, né, num bairro de canavial e quando eu vi aquele bairro de canavial tinha uma pinguinha, uma pinga naquelas embalagens de mel e a gente já estava querendo desenvolver um gel, porque a gente já tinha recebido esses feedbacks e foi naquele momento que surgiu o insight de, poxa, por que não um gel de beterraba? Uma embalagem transparente que ia passar o que a dobro queria naquele momento, que era naturalidade, que era transparência, que era o consumidor ver o que ele estava consumindo, uma embalagem roxa, né, um gel roxo, então era muito do que a gente queria trazer. E foi nesse momento que foi um divisor de águas para a dobro, porque a gente até se perguntava como a gente vai trazer esse produto para o mercado, onde não existia nenhum gel com essa pegada e até no início a gente tinha muitas dificuldades para desenvolver esse produto e até mesmo pelo risco que a gente tinha naquele momento de pandemia. Um gel numa bisnaga, como que a gente vai fazer isso, né? E aí a gente começou a pesquisar a fábrica de base de mel e aí é uma galera que não está acostumada a fazer gel de carboidrato e a gente testando, testando, aí chegaram aqueles compridos e a gente mordia, não estava dando certo, aí a gente testando de novo, testando, então foi um tempo de adaptação até chegar no BT Gel, que é hoje o original. E também a receita, né? A receita, lembro que a gente foi na zona cerealista, a gente comprou beterraba em pó, compramos ingredientes que tinha em outros gels que a gente tinha como referência e que a gente não queria ter, então a gente passou por um período ali de cozinha, mexendo, aí a gente esquentava, aí ficava duro, aí a gente fazia outra receita e ficava azedo, ficava doce, ficava amargo, e aí foi algo que nos ensinou, deixou a gente cascudo, a gente passava mal às vezes porque a gente acabava consumindo ali para realmente chegar numa receita, mas fez parte desse processo, foi algo muito legal de se fazer e isso trouxe para a gente experiência, então a gente sabia o que a gente estava criando ali, a gente sabia que o nosso consumidor, ele não gosta de coisas químicas, tanto na parte de aromas, conservantes, então a gente fez uma seleção de ingredientes ali que a gente gostava e aos poucos fomos acertando. Eu lembro de um fato que aconteceu conosco, que a pandemia foi bem desafiadora, não foi fácil para muitas pessoas e a gente estava ali num momento complexo da nossa empresa, tinham pessoas saindo e a gente olhou um para o outro e falamos, confia em mim, confia em você e a gente ali se abraçou, nós nos abraçamos e desde então a gente começou a se integrar muito bem, a gente sempre criando juntos, então quando o Vitor veio com a ideia do gel nessa embalagem de pinga, foi uma negação na hora, mas ao mesmo tempo eu já tinha gostado e a cabeça já começou a entender ali o que a gente poderia criar, então essa característica que a gente tem de, pô, trouxe uma ideia, a gente casa a ideia, a gente busca entender e começar a criar, né, então isso é uma força muito bacana que a gente tem. O BT Gel, ele veio para ser transparente, né, então não só na questão da embalagem em si, que você vê a cor roxa da beterraba, que inclusive uma cor linda, mas a naturalidade, então um desafio da categoria de gel no Brasil naquele período era que os gels, eles não davam conforto gástrico para as pessoas, então tinham muitos atletas que se cuidavam, que comiam bem, que gostavam de tomar suplementos, no entanto não se adaptavam com os gels disponíveis e isso era algo que a gente sentia também, né, quando a gente ia testar alguns produtos, era algo que não descia muito bem, precisava tomar água para descer, era uma coisa muito grossa, então, quando a gente desenvolveu, a premissa era ser um produto líquido, um produto gostoso e que fosse natural, e hoje ele está até como um dos nossos principais produtos ainda, né, depois de 3, 4 anos que a gente lançou, é um campeão, é o nosso queridinho e ele se diferencia por conta de ser totalmente diferente e inovador. É virada de chave para a gente, com certeza um turning point onde a beterraba mudou o curso da DUP. Inclusive, nesse processo, eu e o Pedro, a gente fez o curso lá da Andrea Naves, de nutrição esportiva, ela nem sabe, nem sabia naquela época, né, que a gente já era fã dela. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de dobro, que eu ouvi falar do Vitor, que eu ouvi, né, sobre a história de meninos que estavam querendo desenvolver uma barra energética. Coragem de receber não e não ficar satisfeitos, né, então se a gente, no início ali, os primeiros não que tivessem aparecido, a gente tivesse parado, talvez a gente nem tivesse lançado, né. Legal, gel, palatinose, não vamos poder dizer que isso aqui tem nitrato, vamos dizer que é um gel de beterraba, fonte de carboidrato. E assim foi, né, então. E aí, então, foi que talvez eles tenham visto a oportunidade de ver que não era só um gel de beterraba, que ali a gente só era fonte de carboidrato, mas que a gente tinha a oportunidade de lançar outros produtos que fossem padronizados de nitrato, outros produtos abaixo de beterraba que eram padronizados de nitrato.